Bom dia, eu vou fazer esse momento a apresentação da Igreja que se chama Maria Imaculada, em português Maria Imaculada. Ela é uma igreja localizada na cidade de São Paulo, no Brasil, e há de prazeres alemãs por fé da evangelização de nossa comunidade. Ao centro, nós temos a presença de Leuteu, Leuteu da Célebração Eucaristique. Ao fundo, a presença de Leuteu da Célebração Eucaristique, na presença da Célebração Eucaristique. Nós temos à droite a presença do Tabernacle, o Tabernacle que nos faz a depósito do peito da Eucaristia, após a Célebração Eucaristique. Nós temos a presença de Leuteu, Leuteu da Célebração Eucaristique, na presença da Célebração Eucaristique. Nós temos a presença da Célebração Eucaristique, na presença da Célebração Eucaristique. E a presença da Célebração Eucaristique, na presença da Célebração Eucaristique. Eu fiz uma composição com uma estilização bizantina, com influência do artigo moderno, para fazer uma composição de grande legislação, de grande versatilidade para nossa observação. E de nossa contemplação ao mistério do Rosário. Nós temos também a vitória da Célebração Eucaristique, na presença da Célebração Eucaristique, para complementar o mistério da Encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, e a presença da Célebração Eucaristique, na presença da Célebração Eucaristique, para fazer a evangelização de toda a comunidade. E a outra, nós temos a presença da Célebração Eucaristique, na presença da Célebração Eucaristique, na presença da Célebração Eucaristique, na presença da Célebração Eucaristique. Para mim, é um grande espaço para nossa célebração e uma forma de evangelização a todas as comunidades e a nossa cidade, e a todas as pessoas que nos visitam. Eu remorci por Votra presença e o revoar a pré-outre-jouro.